Ainda bem que pelo menos o Brasil ganhou da Croácia por 3 a 1, né? Estamos na Copa e somos seleção canarinho, queremos a taça. Por isso a festa é permitida. Vamos ao vivo para o Expo Minas em BH, onde acontece a FanFest, um evento oficial da FIFA. Quem está lá é o repórter Robson Leite. Ok, Ana Cristina Pimenta, estamos falando direto do Expo Minas, onde agora há pouco os torcedores gritaram muito com a vitória de virada do Brasil. 3 a 1 para cima da Croácia para brindar com muita festa. Esse dia de hoje, dia de estreia da seleção brasileira, um jogo tenso. Está chovendo agora, o público, uma parte está indo embora, mas outra está ficando porque tem show, né? Daqui a pouco começa o show do Skank, mais tarde tem show do Chaparral, na banda do Chaparral. E durante todo o dia a movimentação aqui foi intensa, muita alegria. Muitos estrangeiros, principalmente colombianos. E o repórter Ilson Gomes acompanhou essa festa para vocês. Olha toda esta animação. Eu tirei plantão antes de 12 horas para estar hoje aqui, para ver o Brasil ganhar e começa a escalar, nós temos que ser campeões. Foi assim que fomos recepcionados na FanFest em BH. Com a participação de amigos, a dupla sertaneja Alain e Alex animou a galera, também com funk e axé. Muito bom, vem pra cá! Estou adorando essa festa aqui, está incrível! Repare no gingado desta turma de colombianos. Estamos gostando muito do Brasil, Belo Horizonte é tratado muito bem, nós estamos em sábado, Colômbia vai ganhar a Grécia. E entre as 21 mil pessoas esperadas para o evento, as apaixonadas. Afinal, hoje é dia dos namorados. Aproveitar o dia dos namorados, ver no jogo do Brasil, assistir um show, muito bom. Delícia, muito bom, vale a pena! Quem compareceu à festa também se divertiu com videogames e brinquedos virtuais. Diverte um pouco, vai ser mais feliz. Se é pra torcer pelo Brasil, que seja todo fantasiado. Para Neymar, pula pra frente, bicho! É gol!